Você quer aumentar a rentabilidade da sua carteira em 2023? Cara, você achou que ganhou pouco nesse ano que passou? Presta atenção na oportunidade que é operar o mercado de opções. Obviamente, se o mercado tiver tendência de alta, você ganha dinheiro. Se tiver lateral, você ganha dinheiro. Se tiver tendência de baixa, você ganha dinheiro. É possível você proteger seu dinheiro numa situação de crise. Vai ver, viu que está vindo a crise? Você protege totalmente o seu capital. Ganha dinheiro com a passagem do tempo. Ganha dinheiro com aumento de volatilidade. Com a diminuição de volatilidade. Já pensou em comprar uma ação mais barato? Cara, imagina. A ação estaria a R$10,00 e você poder comprar a ação a R$9,80, por exemplo. Já pensou se você está comprado a R$9,00 na ação? Você quer vender ela a R$10,00. Ao invés de você ganhar somente R$1,00, com a diferença entre a venda e a compra, você ia ganhar, de repente, R$1,20, R$1,30. Você sabia que é possível você fazer isso com o mercado de opções? Cara, então não perde tempo. Está aberta a pré-inscrição para o meu curso de opções. Se inscreve, cara. O link está aqui na descrição. MarceloVianaOpções.com E tenha um aumento na rentabilidade da sua carteira. Ainda mais, eu vou te ajudar a construir aí, a você viver de renda. Você viver somente no mercado de opções. Vamos construir essa jornada juntos? Então, bora lá. Se inscreve aí. Se inscreve aí.